Então você quer começar a fazer devocionais e tá procurando sugestões? Então eu vou sugerir pra você o Café com Deus Pai, que muito provavelmente você já deve ter visto ele por aí ou já deve ter ouvido falar. Afinal de contas, o Café com Deus Pai é um sucesso de vendas. Mas por que ele é um sucesso de vendas? Nesse vídeo eu vou explicar brevemente o que você encontra no Café com Deus Pai e aí você vai entender o porquê que ele é esse sucesso. Primeiramente, o Café com Deus Pai é um sucesso de vendas porque ele é um devocional simples. E quando eu digo simples, eu quero dizer que as mensagens que você encontra aqui são simples pra você compreender e aplicar no seu dia a dia. E isso é excelente, principalmente pra você que ainda não tem o hábito de fazer devocionais e quer começar, porque a simplicidade vai te ajudar a manter uma constância, a manter uma disciplina diária pra fazer seu devocional. E como eu sei que você quer ver o conteúdo que tem aqui dentro, eu vou mostrar rapidinho pra você entender como que é o devocional Café com Deus Pai. A cada início de mês, ele tem uma mensagem dedicada pra aquele mês. Então, pro mês de janeiro tem uma mensagem, pro mês de fevereiro tem outra mensagem e assim por diante. E como funciona o devocional? Logo no topo da página você vê o tema da mensagem do dia, em seguida você tem o versículo bíblico que vai servir de referência pra mensagem. E abaixo você tem a mensagem em si. E no cantinho de cada página você tem também uma frase motivacional que tá relacionada com a mensagem que você acabou de ler. Você tem também o seu progresso aqui com o devocional, tem sugestão de leitura bíblica, a palavra-chave que também tá relacionada com a mensagem que você leu, e um breve espaço aqui pra anotações. E esse é o padrão que ele segue dia após dia. E além disso, em algumas páginas especiais aqui do Café com Deus Pai, você encontra esse espaço de depoimentos. Aqui você pode ler o depoimento de várias pessoas que já concluíram o Café com Deus Pai. E isso vai te motivar a continuar com a constância no seu devocional. E sem contar que o acabamento dele é muito bonito, a capa é de excelente qualidade, as folhas também, tudo muito bem feito, muito bem colorido, e muito intuitivo pra facilitar a sua leitura. Tá vendo só como ele é simples? Então agora ficou muito mais fácil de você começar a fazer seu devocional. Lembrando que o Café com Deus Pai tá disponível no site da Plenitude em todas as suas versões, então é só entrar lá no site e pesquisar por Café com Deus Pai que você encontra. E também nós temos condições especiais pra você que é revendedor e quer comprar em atacado. É só acessar plenitudeatacado.com.br que lá você conversa com um de nossos atendentes. Então pegue seu café e tenha um ótimo devocional.